Meu marido político está fazendo campanha, diz que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas minha amiga, abre o olho. Meu marido não é uma pessoa assim que faz. Me prometeu uma geladeira Brastemp e até hoje, necas de pitibiribas. Meu marido é assim mesmo. Na hora de depositar o voto na urna, vale tudo. Depois... Brastemp, uma linha que não tem comparação. Brastemp.